O que é a geometria plana? São paralelas, tá? Esse daqui é um exemplo, uma figura bem característica das retas paralelas, tá? Eu tenho aqui uma reta, outra reta, tá? Essas duas retas aqui não têm ponto em comum, tá? E aí nesse caso eu escrevo R, aí eu coloco esses dois tracinhos aqui, tá? E a leitura desse símbolo aqui é exatamente R e S são paralelas, ou R é paralela a S, tá? E o significado aí no senso comum seria que não há pontos em comum entre R e S, ou seja, não existe nenhum ponto que pertence ao mesmo tempo a R e a S, tá certo? Bom, na verdade, como eu quero garantir algumas coisas aí para alguns detalhes técnicos aí da própria matemática, tá? Eu vou considerar que R é paralela a R, certo? Eu quero que R seja paralela a ela mesma, tá? Que é uma condição aí para que eu consiga mais tarde aí garantir algumas coisas importantes para a própria matemática. Na verdade, isso vai ser o que vai me permitir dizer que uma reta, uma reta determina uma direção, tá? Então, quando eu penso na reta, a reta vem desde aquele do segmento, que aí eu prolongo para um lado, prolongo para o outro, tá? Mas uma coisa que acaba nascendo naturalmente desse prolongamento de um segmento, tá? É a direção. Aqui nesse caso eu posso dizer, por exemplo, que R e S têm a mesma direção, tá? E aí faz todo sentido do mundo você dizer que R é paralela a ela mesma, tá? Porque a reta R tem a mesma direção da reta R, certo? Então, duas retas são paralelas quando elas têm a mesma direção, mas eu vou entender no começo que R e S são paralelas quando elas não têm ponto em comum ou quando as duas retas são a mesma reta, tá certo? Uma coisa importante sobre retas paralelas é que se eu tomar um ponto e uma reta, dados um ponto e uma reta, só vai existir uma reta que passa pelo ponto P e tem a mesma direção que R. E aí eu tenho dois casos possíveis, o primeiro é o ponto P ser um ponto da reta R, tá? O ponto P pertence à reta R e aí o que eu quero dizer é que qualquer outra reta que passar por P agora, qualquer outra reta que passar por P agora é uma reta concorrente a R, tá? Não é uma reta paralela a R, nesse primeiro caso aqui. No segundo caso, no segundo caso, o ponto P não é um ponto da reta R, tá? Mas a reta que tem a mesma direção que essa reta dada aqui, tá? É também a única. Isso significa o quê? Se eu tomar uma outra reta, se essa reta aqui é a reta S com R paralela a S, tá? Qualquer outra reta T que eu passe pelo ponto P, tá? Eu vou dizer que T não pode ser paralela a R. Se não é paralela a própria reta S, não vai ser paralela a reta R também, tá? Como ela é concorrente com a reta S, ela vai ser concorrente também com a reta R, tá? E vai existir um ponto, se eu continuar prolongando aqui, vai existir um ponto, tal que esse ponto pertence ao mesmo tempo a reta R e a reta T. Bom, então agora que você já foi apresentado aos dois principais elementos aí da geometria plana, tá? Que são o ponto e a reta, a gente vai começar a ver as relações entre esses pontos que vão possibilitar a gente aí avançar na nossa matéria, no nosso estudo da geometria plana, tá? Então, só para dar uma resumidinha aqui, eu vou falar das posições relativas entre esses elementos. No primeiro caso aqui, quer dizer, bom, quando eu falei de ponto, eu já falei das posições relativas entre pontos, então eu não vou falar de posição relativa entre ponto e ponto. Vou começar direto das posições relativas entre ponto e reta. E aí são duas possibilidades. Ou o ponto pertence à reta, tá? Que é o caso aqui de Q, e aí eu escrevi aqui Q pertence a R, tá? Uma maneira de ler isso daqui sem essa linguagem técnica de pertence a e tal, você pode pensar assim, P é um ponto de R, tá? Ou pode pensar, R passa pelo ponto Q, certo? Uma maneira de ler isso daqui sem essa P é Q pertence a R. Do mesmo jeito, você pode ler o ponto P aqui que não é um ponto de R, tá? Quando você dizer assim, P não pertence a R, ao invés de você dizer P não pertence a R, você diz que R não passa pelo ponto P, ou que P não é um ponto de R, tá certo? Quer dizer, essas são as possibilidades aí entre ponto e reta, possibilidades de posições relativas entre ponto e reta. Falando agora de duas retas, ou seja, se eu for considerar agora as posições relativas entre duas retas, eu vou começar pensando no caso das paralelas, porque no caso das paralelas, eu já tinha dito aí que eu posso ter a mesma reta, tá? Ao invés de serem duas retas diferentes, posso ter a mesma reta. Então, esse primeiro caso aqui, que eu quero considerar como reta paralela, tá? Vai ser o caso que a gente, na verdade o pessoal chama de retas coincidentes. Não, esse nome é esse nome aqui. Coincidentes. Tá? Eu prefiro, assim, mas aí é uma questão mesmo de escolha minha, eu prefiro dizer que elas são a mesma reta, tá? Mas você tem que entender também, se tiver escrito lá no seu enunciado, as retas são coincidentes. Mas, entenda retas são coincidentes como as retas são, na verdade, a mesma reta, tá? Como é que eu vou saber se as retas são a mesma reta ou se elas são retas distintas? A condição que eu coloquei aqui é a condição que vai permitir você decidir se elas são ou não a mesma reta, tá? As retas coincidentes, ou quando R e S são a mesma reta, elas possuem dois pontos em comum, tá? Dois pontos distintos em comum, tá? E aí, na verdade, se elas possuem dois pontos distintos em comum, então elas possuem infinitos pontos em comum. Na verdade, você vai poder dizer que R é um subconjunto de S e S é um subconjunto de R, que é a própria definição de igualdade de conjuntos, tá? Ou seja, R e S são o mesmo conjunto, R e S são a mesma reta, certo? E se as retas não têm ponto nenhum em comum, tá? Aí elas são retas paralelas distintas, tá? Eu vou ter essa situação aqui que foi a que eu já tinha apresentado para vocês. E aí a gente vai dizer que a interseção entre R e S é vazia, tá certo? E a leitura é R e S não possuem pontos em comum, R e S são paralelas entre si, R é paralela a S, S é paralela a R, beleza? A última possibilidade para a geometria plana, tá? É quando as retas têm um ponto em comum, que é esse nosso caso aqui, que na verdade vai ser o que a gente vai pegar para continuar o nosso estudo, tá? E aí eu tenho aqui uma reta R, uma reta S, tá? E o ponto P que pertence ao mesmo tempo a R e a S, tá? Ou seja, P é um elemento da interseção entre R e S. Mais do que isso, P vai ser o único elemento da interseção entre R e S. Além disso, o ponto P vai determinar aqui semirretas sobre essas retas R e S, tá? E aí, na próxima aula, eu vou tratar exatamente de uma figura formada pelas semirretas que P determina sobre duas concorrentes, tá? E aí a gente vai estudar legal aí essas relações entre essas figuras que vão se chamar ângulos, tá bom? Até a próxima.